Música Não se dava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sempre Te ama de verdade Senti saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção O que trago aqui Vem dentro de mim Duvidava Não entendia Quando alguém me amou Me inspirava De agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Horas e dias Passou sempre Te ama de verdade Te ama de verdade Já não sabe mais Já não sabe mais Viver sem você Viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Trago de tudo Pra luzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Eu que duvidava Não sabia Que minha filha Posto em uma cadeia De um amor De um amor De um amor De um amor De uma meruja De um amor De um amor De um amor De um amor Obrigado.